gente chegou a black novembro a gente já tá na semana que começa então muito prazer ter vocês todos aqui não esquece na nossa black novembro a gente vai do dia 1º de novembro a dia 30 quer saber mais sobre a black novembro eu vou explicar um pouquinho para você antes de começar aqui o vídeo o black novembro nosso ele é maravilhoso tá tudo aqui embaixo olha eu vou falar com vocês não perde essa oportunidade porque é só novembro que a gente tem esses preços irresistíveis quer saber mais olha eu quero entender qual que é a grade do curso que eu tô querendo Edirlane vai no site minha mãe costura.com.br ele tá aqui escrito aqui olha bem escritinho é claro que tudo em letra minúscula que a gente coloca em maiúscula para chamar sua atenção tá coloca lá direitinho em maiúscula.com.br vai ter as abinhas de cada curso veja as grades para você ter certeza que tá fazendo uma compra assertiva e toda black novembro a gente coloca um preço maravilhoso para você adquirir esse curso com essa facilidade que quando o preço tá muito bom a facilidade de adquirir é óbvia cada curso custa R$27,90 que dia que você vai encontrar um curso maravilhoso desse com a grade que você vai ver lá que vai ser apresentada para você com este valor é valor único é claro que você pode dividi-lo mas é só R$27,90 o curso é vitalício tenha certeza que você vai amar ele é bem simples ele não são vídeos longos então dá para você assistir devagarinho vocês vão amar dúvidas pode deixar aqui no comentário mas eu falo para você vá no nosso site que lá tem tudo bem explicadinho para você se inteirar de cada curso de cada grade tá agora a gente vai tirar medida mas no decorrer do vídeo vou falar mais um pouquinho né então lá cheguei para esse lado daqui porque a gente vai tirar as medidas para o macaquinho cada vez que eu trago um macaquinho eu tenho que trazer um macaquinho diferentão tem gente que gosta muito de macaquinho que seja um macaquinho diferente para inovar para pessoa o macaquinho são duas partes é superior e inferior eu vou só arreder isso aqui para eu ter espaço para tirar medidas minhas depois a gente tira da altura aqui do gancho nós temos a parte superior que eu preciso é claro se tiver essas bases que assim você trabalha vem com elas a minha eu preciso das costas então aqui olha eu ajeito essa pontinha em um osso essa pontinha em outro osso aqui eu tenho a medida das costas não se preocupe cada pessoa tem a medida diferente depois eu vou precisar do busto da cintura bem na região da cintura acabou a costela essa cintura a gente vai precisar aqui na parte do quadril depois pela parte superior como a gente vai ter pence vai ter um recorte preciso eu preciso saber a altura desse busto a altura da minha cintura e copo por causa da pence a direção aqui ó a distância de um amilo ao outro que a gente chama de entre seio superior ainda vem aqui e marco qual é o tamanho dessa manga que eu quero ali é mais ou menos 25 tem elástico na manga então a gente vai fazer um elástico vai fazer aqui ó sem precisar de marcar punho aqui a gente vai fazer aquele punho certinho agora na parte inferior eu vou precisar do comprimento que você vai querer desse short desse macaquinho quero fazer macacão aí eu amei a parte de cima quero fazer vestido dá para fazer só colocar a saia não é uma coisa macacão só colocar calça mas vai fazer de short a gente vai marcar o tamanho do short que a gente quer e a altura aqui do nosso quadril e agora com banquinho aqui a gente vai tirar a altura do gancho olha eu sento tem que ser no lugar que tem em encosto para ficar certinha porque você que muda tá então eu venho aonde que eu marquei a minha cintura e a entre o bumbum e a cadeira aquela divisão aí é o final dessa medida é a altura do meu gancho agora vamos ver como é que vai colocar isso tudo no papel vamos lá o que que eu vou fazer vou colocar a parte superior primeiro depois de fazer a parte inferior hoje é somente a modelagem tá a costura a gente fica para amanhã aquela tem os tecidos que a gente pode usar é claro que você tiver outros tecidos em mente você também pode usar que tem aquele acaimento maravilhoso lembrando que não pode ser um tecido muito firme por causa do tanto do laço quanto da manga e nem muito mole que senão a manga também não tem essa estrutura maravilhosa tá vamos começar aqui com a metade das nossas costas eu venho aqui coloco 18 aqui e 18 aqui fiz esses dois pontos eu venho faço uma linha reta e depois vou colocar a altura da minha cava que não tem nada a ver com a altura do meu busto tá então a altura da minha cava é metade das minhas costas mais cinco centímetros então 18 mais 5 é 23 aqui e 23 aqui e aí eu marco aqui também e depois eu venho e vou marcar a altura da minha cintura como é macaquinho eu tenho que aumentar essa altura então vem aqui olha 41 que é a altura da cintura 41 aqui e eu marco depois disso é o que eu falo se for fazer vestido gostou da parte de cima quer fazer vestido daqui para cá que você coloca a saia é só costurar a saia não tem segredo mas como a gente vai fazer macaquinho ou macacão eu preciso que este corpo seja mais comprido tá porque senão não junta e não esquece tá tá gostando de tudo tá aprendendo faz ali ó se inscreve no canal se ainda não é inscrito tá aquele gostei é muito importante para gente para mostrar para o youtube que isso aqui é um vídeo bacana tá para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho e se quer conhecer mais o nosso trabalho tem várias playlists aqui de tudo que você imaginar aqui embaixo no box de informação tem todos os links links para você entrar na playlist para se tornar membro até para o nosso site que mesmo que ele passe aqui lá no box de informação tem um link para ele tá olha cada cor de informação aqui é de uma coisa verde a gente vai falar de tecido preto é black november e o se não me engano vermelho é dos membros então presta atenção vai ter sempre cajudezinhos aqui passando dá uma olhadinha também se informe bastante sobre o nosso canal que você vai amar então aqui olha eu vou descer três centímetros aqui desço três centímetros aí depois de descer os três centímetros eu vou fazer a linha posso descer mais olha a gente só desce mais se a altura do gancho estiver errada se o gancho tiver certo essa é a maneira correta da gente pode fazer então coloquei três aqui agora vai colocar a cintura a minha cintura 19 marco 19 aqui só aqui vai ter recorte princesa então eu vou colocar o meu entre seio a metade dele aqui que é 9 coloca o 9 aqui aqui aproveita já coloca os três centímetros que vai ser da minha pence então já marca aqui um e meio e meio para cada lado já para me ajudar e aqui o busto coloco um quarto do meu busto que é 22 aí marco aqui aqui e passa aqui ó ó e aí que que acontece aqui era cintura né ó vou colocar aqui de novo ali para pessoa entender a gente tinha uma cintura e depois colocamos três e fizemos a lateral por causa da pence que vai ter aqui aí vem com a linha aqui ó e marco a altura do meu busto né que a gente fez ali a primeira medição nessa linha altura do meu busto é 26 e agora já faço com esses pontos a minha pence e infelizmente a gente não tem as costas tá vou fazer um recorte nas costas para aproveitar aqui a gente já faz recorte lá mas não tem nada de costas então vai ficar só nessa simplicidade mesmo agora vamos fazer as caídas dos ombros aqui três aqui eu trabalho com caída padrão tá e quatro frente três costas quatro frente a partir daqui eu vejo quanto que eu tenho aqui que é 19 acho a metade 9 e meio e em frente essa metade eu entro um e meio fiz isso vou fazer minha curva aqui olha eu vou fazer esses dois pontos eu faço a parte que eu quero que é a as costas e aqueles dois três pontos na verdade eu faço a cava da frente a gente vai fazer o ombro decote ombro gente ele só surge aqui eu não sei ele de cor porque eu não preciso eu tenho as costas então decote é metade das costas costas dividido por três sei é dezoito dividido por três é seis eu coloco seis aqui dois de praxe e a parte dele seis aqui ó bom então eu venho com ele aqui maravilhoso e faço as duas linhas de quebra e ombro aqui ó fiz então tem a parte da minha frente costa superior pronto vou passar uma carretilha aqui para a gente separar frente costas como eu não tenho costas e eu não vou ficar preocupado a gente consegue imaginar o que seria as costas e a gente faz então vamos fazer vem aqui e aqui eu faço isso aqui ó vou separar o papel agora vou escurecer aqui né para fazer as costas aí prontinho ó as costas básicas é isso aqui pode fazer o recorte de princesa se quiser vou colocar só a pence aí para evitar também a gente ter muito molde picadinho porque demora muito e também aqui não faz um pouco mais mas não faz falta porque as costas eu não sei então é aí outra coisa vocês viram passando like aí gente aproveita daí like precisamos muito de like aqui eu não preciso mexer então vou marcar aqui quanto de cava eu tenho nas costas para a gente fazer a manga é claro que ela vai ter modificação né aqui a gente tem vinte e um e-mail sobre o decote aqui a gente vai abaixar aqui dois centímetros e aqui de a gente vem é ombro a gente vai aqui olha deixar mais ou menos dez centímetros tá e a gente vai refazer essa parte aqui então vem aqui e faço a abertura é pela frente tá e olha de novo falei que vocês no meio dos nossos vídeos vão ter sempre lembrete do black novembro que tá começando então olha todos os cursos vinte e novembro a gente aumenta cada tá o cara tá na bolinha aí olha a pessoa acha que os cinco vão tudo num preço só cada um tem um preço apesar de ser eu mesmo preço irresistível em preço fácil de se adquirir um curso Minha Mãe Costura mas não esquece é só válido para novembro de dois mil e dois e a grade toda tá no nosso site MinhaMãeCostura.com.br que tá o linkzinho aqui tá tá aqui minhas costas lembrando que a abertura aqui ó o zíper na frente os botões da azelha e a amarração então as costas não tem abertura então aqui vai ser dobra do tecido uma vez qual que é o acabamento aqui a gola que a gente vai fazer esporte então a gente já sabe quando a gente olha isso a gente consegue trabalhar certinho vem aqui vou limpar que eu ainda tem que fazer também a medição dessa gola nova nesse decote novo na verdade aí eu limpei aqui agora vou fazer a medição aqui porque eu vou precisar aqui olha dez centímetros vou deixar ele aqui no cantinho que agora não vou mexer com ele vou mexer com a frente o Fabiano ele vai abrir a frente pra gente tem mais ou menos uma noção porque agora vou começar a fazer as modificações mais incrementadoras aí olha a gente tem esse laço que a gente vai fazer ele tem um pouquinho de drapeado de franzido na frente é o que a gente vai fazer também tem o recorte princesa aí da cava tem a deles ali e tem o zíper na frente então a gente já entendeu como é que vai funcionar e o decote ver onde que vai ter a nossa gola esporte além da nossa manguinha então você vai escolher aonde que você vai colocar o decote eu no meu caso meu decote aqui ele é vinte tá porque dependendo da na hora de amarrar ele fica mais decotado então toma cuidado daqui para cá ele vai ser aberto normal mas ele tem um decote a gente marca aqueles dez de ombro ali é claro se você quiser tirar mais é por você mas aqui a gente vai tirar vou fazer ele reto aqui aí você fala e a gola aonde que eu posso marcar essa gola para ela ficar boa na gente então normalmente aqui a gente desce sete centímetros tá vai depender de cada pessoa se você descer mais o decote aqui consequentemente a gola ela não vai descer não vai ser junto não vou marcar aqui ó sete centímetros você pode marcar até mais se quiser marcar nessa direção aqui tá vendo ó a linha daqui do seu decote aí você pode marcar nessa linha tô marcando sete centímetros e dez centímetros de ombro aí é nessa parte agora a gente vai fazer o nosso recorte princesa aqui da cava que é sempre nessa marcação do meio tenho ajeito faço a minha curva aproveito já marca o fio do tecido porque a gente vai mexer né vamos cortar então fio tá aqui aí agora você pode escolher se vai forrar ou não essa roupa tá não tem problema você fala assim ah não quero forrar tem algum problema disso não não tem problema de forrar depende da grossura do tecido forrar aqui não é uma opção por que não é uma opção porque fica muito grosso já que as costas a gente não vai forrar por isso tem que ser um tecido leve mas que tenha caimento para ele ficar bom daquele jeito a gente vai forrar nesse caso por causa da amarração que tá aqui somente por isso que a gente vai forrar e também por causa dos botões aqui das ele para ficar com a forração bonitinha aqui então aqui vou precisar de quatro e aqui eu vou precisar de quatro só que aqui não acabou eu venho aqui vou limpando porque eu tenho que colocar essa amarração eu venho aqui e limpo aqui a gente prestar atenção a gente vai ver que a amarração ela tá vindo na direção aqui ó ela tem uma amarração aqui né ela vem aqui e vai morrendo mais ou menos aqui no olhômetro né porque isso vai depender da pessoa o tanto que ela quer no olhômetro aqui ó que tá aqui mais ou menos um ou dois centímetros para baixo eu teria aqui ó uma amarração de mais ou menos sete centímetros deixa eu marcar aqui sete mas isso vai para todo mundo isso não vai para todo mundo porque o meu decote tá mais para cima se a pessoa descer mais o decote acaba afunilando aqui tá aí vem cá sete centímetros aqui vou pegar papel o que que eu vou acontecer eu vou abrir aqui no meio dessa parte minha olha no meio dessa distância minha aqui eu vou abrir e vai vir uma linha daqui e a gente vai dar uma abertura nele porque que a gente vai dar uma abertura para ajudar a fazer o laço porque senão ele fica muito apertado e tem a tendência de descer é claro veja amanhã como é que fica no meu corpo você também tem certeza se é isso que você quer vem aqui ó eu tiro essa parte né a gente escreve frente e aqui é nossa frente aí voltando aqui nessa parte deixa eu ver onde coloquei a tesoura a tesoura tá aqui você vê isso né tá aqui ó indo na direção onde seria o peito é igual vou explicar a gente vai abrir aqui para ajudar o laço porque se eu não der tecido aqui a tendência ó gente de vez em quando tem uns cachorros latinos galo piano aí vocês releva isso aparecer o som tá porque dependendo do horário eles não ligam para isso não cachorro e animal não tem horário para fazer barulho tá e nem as motocas para passar então eu tô falando aqui mais ou menos de sete é porque eu tô né nessa parte do mamilo aqui do entre seio mas a gente vai abrir um pouquinho para quê para dar um pouco de tecido aqui porque na hora que eu for amarrar isso aqui não repuxa para baixo nem fica tão decotado então se eu abro um pouquinho e dou um pouco de tecido na hora que eu amarro ele vai pegar esse tecido que eu deixei de folga para amarrar se eu não fizer e só fizer um laço aqui porque isso aqui isso aqui a tendência ele fica muito mais decotado por isso que eu falo faça piloto para você ver o tamanho que você quer do seu decote veja amanhã como é que eu estarei vestindo para você ter uma noção outra coisa tudo que eu faço aqui gente vai para os membros em parte agora de novembro em esqueceram não né porque porque a gente tá aqui sempre para colocar benefícios nos membros nós temos três níveis tá passando os três níveis cada um de uma cor diferente a gente tem o nível 1 2 e 3 né o clubinho o gold e o diamante para o vídeo dá um um pause leia todos os benefícios de cada corzinha vê o que você gosta mas eu tenho certeza que já vai se apaixonar pelo gold por quê porque de segunda a sexta-feira agora de todas as modelagens vai ter em pdf vai ter pdf para o gold e diamante do 36 ao 56 dependendo do tamanho se for plus size criança e masculino a numeração muda mas também de pdf então você gosta de molde gosta de ao vivos exclusivos gosta de cursos que só tem no membro é com a gente então ó aqui ó passando agora o mesmo do cubinho ó que maravilha aí depois vem o gold amarelinho aí ó separa agora dá um pause e lê aí depois vai vir um outro aí de azul acho que é azul e é o diamante aí ó que é o diamante aí você dá uma pausa vem vem tá tudo aqui embaixo tá sem ser que você vai arrumar vamos lá gente então eu vou colocar aqui aqui tô exagerando né peraí que eu vou tirar um pedaço e exagerar isso tudo não aí eu venho aqui olha vou abrir quanto vou colocar um pedacinho aqui segurar ó não precisa abrir muito não é só o suficiente para conseguir dar um nó e eu ficar tranquilo então o mínimo que eu trabalho aqui normalmente é cinco centímetros então vou colocar cinco aqui ó você fala não mas abre muito é mas na hora da gente amarrar isso aqui que vai salvar a gente para não ficar com aquele decote estranho então vem aqui ó faço isso Opa vai lá filho eu faço desse jeito ó essa parte daqui assim e essa parte daqui olha ó vou tirar um pouco do brilho e agora o meu decote termina aqui e a parte que eu quero laço ele tem que vim daqui e fazer o laço assim ó vou pegar uma cor mais escura para a gente dar uma destacada então ele tá aqui ó meu decote tá aqui e essa parte tem que vim aqui para formar vou fazer uma linha reta que é aquela linha reta mais ou menos reta né gente a gente não tem vergonha na cara faz umas linhas retas deixa eu ver aqui mais ou menos aí seria isso aqui para segurar a linha reta aqui ó bem no meio da minha boca eu faço mais ou menos isso aí eu vou vou fazer mais ou menos isso aqui vou escolher mais ou menos a largura que eu tô falando eu falo mais ou menos porque cada um de um jeito eu quero quatro centímetros eu coloquei a linha aqui ó coloco um dois para cima e um dois para baixo dois para cima dois para baixo tá vendo que na mão a gente já vem ó acertando o tamanho sem querer e agora você fala assim quanto que você quer para amarrar aqui gente mais ou menos em vinte e cinco trinta centímetros agora eu coloco aqui nesse né eu cortei pequenininho só para me dar uma ajuda aqui eu vou voltar esse aqui que eu preciso dele aí eu venho aqui ó vinte e cinco um pouco para fazer o nó você quiser um nó maior você faz um nó maior você falar eu quero fazer um nó maior para fazer de trinta você vem faz de trinta porque aí ele até cobre essa parte da azelha se você não quiser que a azelha fica aparecendo tá aí eu venho aqui ó vou fazer aquele biquinho né biquinho aqui bonitinho ó faço este biquinho aqui tem muita coisa aqui dentro da modelagem que a gente consegue fazer igual eu falo colocar número certinho aqui é mais desenha mão livre tá é claro que o molde que vai para os membros que esse aqui vai do trinta e seis ao cinquenta e seis isso aqui vai bem desenhado vai ali no CAD certinho tá então se você tá querendo saber olha é os membros vocês vão receber esse aqui de benefício vai claro mas tudo certinho aqui como é a mão aí eu posso brincar um pouquinho mais tá mas lá vai vir toda a marcação direitinha onde que é o decote os trem tudo tamanho padrão não esquece isso não tamanho padrão às vezes precisa de um ajuste ou outro ali porque né é tamanho industrial mas tudo certinho para você que é membro gold ou diamante aí vamos lá fiz aqui em a frente gente molde ele fica feio tá tem molde que sofre não que é feio que dói mas ele faz o que ele veio tem molde que não dá nada por ele mas ele faz cada coisa maravilhosa e tem molde que parece muito maravilhoso e que não faz nada então olha eu sei que eu fiz isso aqui faço isso então vamos lembrar porque eu coloquei folga aqui para que na hora de amarrar isso aqui olha não me deixa com decote tão perigoso tá aí é uma ajuda para não ficar negócio aqui aí eu venho aqui ó já eu já coloco um durex para dar aquela segurada e vem aqui ó pronto acertei a parte de cima principal tá pronto agora vamos para manga né acaba aqui eu nem fiz a conta da cava gente vamos lá você vê coloca no lugar para dar uma seguradinha aqui né que aí a gente não sofre eu venho aqui ó e aqui tá dando vinte e um e meio em tá da hoje tá dando igual tem dia que dá diferente tem dia que dá igual ó então vou pegar meu papel aqui para eu fazer a minha manga ó já deixei dobradinho vou passar uma linha aqui porque eu preciso dele para você enxergar o meio do ombro e agora vou marcar o comprimento dela dessa manga tá é muito importante a gente marcar os dois comprimentos tanto faz agora depois mas vou marcar agora ó vinte e cinco tá para esse tamanho que tá aí eu vou até fazer 20 que é um pouquinho menor mas ele não tem esse essa aclamação desse drapeado aí não vem aqui vem aqui vou até ver se eu tenho uma caneta um pouco mais escuro aqui para gente brincar né a gente precisa de escuridão aqui para atrapalhar quem tem dificuldade para enxergar então 25 é o tamanho que eu preciso agora preciso fazer a outra linha que é a cabeça da minha manga a cabeça da minha manga só posso fazer com a frente tá ao valor é igual mas sempre faça com a frente porque ela que comanda eu vou fazer ó vinte e um e-mail acho que tá bem fraquinho isso em vezes 0,6 ó acho que o vermelho ficou bem melhor então vamos lá aí eu faço vinte e um e-mail vezes 0,6 tá 12,9 eu não uso 12,9 tá eu uso 13 aí eu venho marcando aqui ó treze centímetros treze aqui aí ó achei uma cor azul mais escuro hein é assim gente as canetas vão acabando a gente vai trocando até ficar com uma boa aqui ó então treze centímetros é esse pedaço aqui a gente tem que fazer o que tem que fazer o telhadinho cada telhado é uma cava como elas são iguais eu posso usar o mesmo valor se elas fossem diferentes eu teria que colocar números somados e dividido por 2 no valor da cava ali então vem aqui ó vinte e um e-mail aqui e vinte e um e-mail aqui agora deixa eu fazer por cima que aí isso aqui vou pegar esse vinte e um e-mail aqui vou dividido por 2 para achar a frente vinte e um e-mail aqui dividido por 3 para achar as costas então vamos lá vinte e um e-mail dividido por 3 7,16 então eu marco 7 aqui vinte e um e-mail dividido por 2 dez e setenta e cinco eu marco onze porque eu estou fazendo mais perto para mim aqui ó onze agora vou fazer minha curva aqui ó faço aqui faço a curva aqui faço esta curva e esta curvinha aqui fiz eu tenho a cabeça da manga eu falei com vocês vai ter um elástico ali eu só venho aqui em linha reta ó o elástico ele é larguinho ele é de três centímetros então a gente tem que deixar uma margem de três centímetros aí olha o nosso flyerzinho que move gente olha que bonitinho para vocês não esquecerem quais são os nossos níveis de membro que cada um oferece para você quando você assinar então você está assinando saiba que isso que está passando aqui com o valor é o que você vai receber de benefício tá então aqui olha minha manguinha está pronta agora a gente tem que fazer o que o drapeado esse drapeado eu quero encher a parte daqui tá tem drapeado que é franzido que a gente só vai fazer o que encher de tecido essa parte a gente vai fazer as duas você pode fazer o drapeado tanto franzido ou como fosse prega o que a gente vai fazer eu vou vir aqui a gente já tem esse meio aqui eu vou abrir essa manga para mim porque eu preciso dela aberta então ele tem esse meio aqui aí eu vou vir e vou pegar vamos pegar aqui seis centímetros para cima tá então seis centímetros para cima aqui por causa que aqui vai ter um elásticozinho então a gente trabalha seis centímetros para cima aí eu vou vir aqui e vou separar dois pontos nessa minha curva ó vou separar até mudar de cor aqui ó vou separar aqui um outro aqui um outro aqui e depois eu vou vir mais em cima vou fazer aqui nessa divisão aqui ó aqui e aqui eu quero encher aqui tecido tá igual tá ali ó aí eu vou aqui cortar a gente vai fazer o drapeado olha existem dezenas de drapeados uma coisa diferente tá não se apegue a só um treine todos que você vai ver aqui no canal muita gente fala assim ah eu já fiz umas dez mangas drapeadas mas cada uma que eu faço eu tento trazer uma coisa diferente para a pessoa ver que ela não precisa ficar presa ah um ensinamento só não costurar e modelar tinha que ser liberdade até para fazer as coisas se você ficar sempre preso ah não pode fazer daquele jeito aquele jeito errado aquele jeito não sei a gente não vive não e não faz nada gostoso por isso quando a gente fala aqui no canal você dá uma zapeada e na playlist e aqui embaixo e lá no site é para você conhecer mais o jeito que a gente ensina como que é gostoso aprender para você às vezes sair do hobby para uma profissão ou fazer uma coisa além da profissão normal e ter um hobby a gente só quer que seja feliz a pessoa então olha eu vou cortar aqui a abertura fica a cargo de cada um tá as pessoas elas não são obrigada a aumentar o tanto que eu estiver aumentando aqui não ó fiz isso aqui eu vou abrir aqui no meio tá para a gente fazer ele todo bonitinho para ele ficar legal então vocês vão ver ó abro aqui e abro aqui eu coloco esse pedaço aqui coloco esse pedaço aqui então esse pedaço a gente vai abrir ele ó para ele abrir eu quero que ele fique assim tá vendo eu tenho essa referência dele aqui porque ainda vou colocar elástico então isso aqui me ajuda ó essa referência seguro ele aqui segurei segurei aqui eu quero que ele tenha isso ó ele marque aqui e marque aqui segurei a partir daqui você pode colocar o tamanho que você quiser você pode fazer uma manga enorme ou pequena isso vai de cada um eu sou uma pessoa que tem as costas muito grande então eu não gosto de uma manga que chame mais atenção que o resto do meu corpo porque eu não tenho quadril igual essa mulher eu tenho menos quadril que ela então a gente tem que tomar cuidado aí na hora de vir aqui a gente vem tentando claro sempre tá na mesma direção e sempre dando os espaços aqui evitar já que eu quero só mais aqui do que aqui evitar dar muito espaço eu vou dar espaço para cada um aqui de quatro centímetros então eu venho aqui assim ó marco quatro aqui marco quatro aqui marco quatro aqui mas olha eu vou marcar quatro com ele piscando aqui ó no meio os dois tem que ficar não fica em linha reta tá eles estão vindo assim ó cortando e fatiando aí vem ó vem aqui e vem aqui maravilha segura opa segura ele aqui e seguro ele aqui o meio aqui para me ajudar não distanciar de mais nem distanciar de menos se você quiser a distância daqui você pode fazer mas eu tô trabalhando com a distância da cabeça ó quatro aqui quatro aqui a mesma coisa ó vem aqui e faça isso aqui aí você fala e aqui ficou muito grande eu não quero Edilane eu podia não fazer isso e deixar essa parte da cabeça mais afunilada aqui pode eu vou fazer isso aqui olha porque aqui a gente vai poder fazer prega como pode fazer prega aqui como pode franzir todo mundo então aqui olha quatro mas isso aqui é dica tá você pode fazer o dia que você quiser você entendendo que você tem um jeito de fazer você não precisa ficar preso nele não ah mas se eu fizer de outro jeito tá errado tá errado se você não fizer do jeito que você quiser isso tá errado tem que fazer do seu jeito você aprende aqui e cria agora eu fiz isso que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó fazendo esse desenho aqui ó aproveita deixa eu pegar o vermelho aqui para me ajudar ó aí você fala ó gente assim posso abrir mais posso abrir menos pode gente pode fazer do jeito que você imaginar o interessante sempre é eu quero aqui igual tá na blusa com excesso de tecido aqui aqui eu posso fazer prega eu preciso fazer as pregas no lugar que eu marquei esses quatro não eu posso fazer prega três quatro pregas e colocar lá na cava o interessante é o tamanho de volume que eu quero dar para essa manga lembrando que aqui tá marcando o meio do ombro de qualquer maneira e aqui a gente vai ter a frente e vai ter as costas do jeito que a gente imaginar agora eu vou cortar e a gente vai para o shortinho que é a parte mais fácil vocês viram que a parte de cima aí do macaquinho é a parte mais chatinha ó fiz aqui e essa parte aqui eu corto vou até colocar durex aqui porque ela vai sair eu sei que vai sair eu já venho aqui ó fiz aqui ó prontinho tudo certinho faço assim para não ficar abrindo né porque eu não vou cortar papel daqui de baixo tem uma manga essa aqui é o fio do tecido corto duas vezes então tem a parte superior pronta vamos para a parte de baixo a parte de baixo tá aqui vocês lembram do tamanho que a gente tá colocando né então vamos marcar esse tamanho nossas alturas mas antes eu vou deixar aqui cinco centímetros de espaço porque eu preciso por causa das costas tá aí eu fiz cinco aqui e a partir dele eu vou colocar minhas alturas então a altura do quadril que é vinte a altura do gancho que é vinte e sete e quarenta que é o comprimento do meu shortinho então vinte, vinte e sete e quarenta aí vem cá ó faço isso aqui agora eu vou fechar o meu quadril então eu venho com um quarto do meu quadril só conferir aqui que eu a sensação que aqui tá torto não tá certo tá certo só sensação mesmo gente pra ver como é que as sensações da gente é estranho vinte e cinco aqui vinte e cinco aqui e fecho o retângulo então essa é a base frente e costas tem que fazer nada agora vou só passar a carretilha aqui que eu tenho que passar isso pras costas né porque a gente vai fazer as costas prontinho aqui opa e fecho aqui ó agora separo infelizmente eu faço ao contrário eu sempre faço frente do que costas primeiro mas dessa vez como eu não tenho costas e a parte de baixo é bem mais simples eu vou fazer as costas primeiro então eu vou escurecer aqui tem algum problema fazer um primeiro que o outro não tá isso é meu jeito de fazer porque eu já tô acostumada assim então acaba pra mim ficando mais fácil mas não significa que tá certo ou tá errado não tá então aqui tá minhas costas e agora a gente vai fazer o que vamos marcar a saída do gancho das costas eu vou pegar 1 quarto do quadril dividir por 2 esse 1 quarto do quadril dividido por 2 é o meu 25 dividido por 2 que dá 12,5 esse 12,5 eu marco ali? não eu marco sempre arredondado porque eu sei que lá na frente eu vou arredondar por isso que às vezes eu faço a frente primeiro por causa do arredondamento então eu já sei que vai ter um arredondamento lá na frente eu arredondo ele pra 13 tá? pro meu shortinho ficar bacana pra ele ficar soltinho igual tá na moça ali tem que fazer esse arredondamento e eu falo pra vocês se você já fez o seu piloto e fez e ainda assim ficou apertadinho no meio ali da perna significa que essa saída sua tem que ser maior então eu venho aqui nessa linha, né? e vou marcar 13 ó, 13 aqui marco os mesmos 13 aqui embaixo só que tem um porém eu não marco só o 13 e faço linha eu entro 1,5 pra fazer esse acerto faço esse acerto aqui venho e pronto como é costas a gente vai ter que fazer uma entrada aqui essa entrada é da base ah, mas eu não sei o que não, você tem que fazer independente do que você vai fazer então eu vou entrar 3 e subir 3 e subir 3 aqui e vou fazer a curva que eu preciso pra ninguém a curva das costas qualquer curva dá certo então essa aqui olha pra eu chegar lá eu não consigo então acerto aqui pra ele ficar o mais reto que possível deixo espaço de um dedo e faço isso aqui ó depois eu venho de lá ajeitando pra ele ficar bom como eu não tenho bolso nem nada eu vou manter aqui e vou marcar a minha cintura a minha cintura é 19 então eu venho aqui marco 19 faço a linha aqui como não tem como fazer a curva igual eu faço na frente normalmente eu venho aqui com a régua e a gente faz isso aqui ó porque ele deu essa entrada agora uma coisa pra fazer pra vocês lá na frente tem uma pala por causa que a gente tá trabalhando com uma pala pra colocar o bolso faca mais pra baixo você pode colocar a pala só na frente? poder pode mas como a gente faz um recorte a gente faz o recorte nele todo então essa parte no short vai ter essa pala a gente vai marcar ela aqui ó cinco centímetros e vai ter essa pala aqui como a nossa blusa vai ser dobra do tecido aqui você pode fazer dobra do tecido nessa pala mas como é parte da calça eu prefiro manter ela certinha aqui então meio das costas pala costas duas vezes aqui duas vezes e a gente faz o fio do tecido aí eu venho cortando separa essa pala tá? corto ela aqui certinha limpo aqui limpo aqui limpo aqui a lateral não esquece tá? eu vou explicar bem explicadinho mas a dúvida comentários tá? sempre utiliza o comentário pra falar qualquer coisa com a gente a gente tá aí na Black November tá com dificuldade de acessar pode deixar no comentário que a gente ajuda tá querendo se tornar membro também tá com dificuldade mais lógico tá aqui apesar da gente passar todos os negócios aqui os cardzinhos os links se houver essa dificuldade só falar com a gente agora vamos fazer a frente então a saída do gancho da frente é um quarto do quadril dividido por 4 o meu quadril é 25 dividido por 4 dá 6,25 é o que eu falei lá nas costas por isso que de short eu prefiro fazer a frente normalmente porque eu já vou mexer aqui olha aqui eu não posso deixar assim eu arredondo por isso que teve aquele arredondamento nas costas então vou marcar 6,5 aqui marco os mesmos 6,5 aqui mas com a diferença igual eu fiz lá de 1,5 aqui pro acerto vem aqui faço isso aqui e agora vou fazer a curva diferente das costas que entrou aqui não entra não aqui segue reto aí eu venho acertando o único problema é aqui eu não posso fazer muito arredondado que dá problema e nem me fazer muito pra fora que machuca então eu tento achar sempre o meio termo aqui marco nessa linha preta a minha cintura que é 19 aí eu venho com a curva vou pegar ela aqui está escondida dessa vez eu vou usar essa aqui da Alamax que é transparente já está mais fácil eu venho aqui e faço ela aqui ó opa faço a curva aqui terminei de fazer isso agora vou marcar aquela pala que eu falei com vocês que tem aí ó 5 cm de pala você pode fazer mais larga a pala tá aqui praticamente é um cos mas eu estou trabalhando fala dela e a partir daqui a gente vai colocar o bolso o bolso faca é 4 cm e descendo aqui olha 14 marquei 14 inclinado tá você pode fazer um bolso grande ou um bolsinho só pra você fazer colocar uma mão tirar uma foto colocar coisa pequena então aqui pra ele ser pequenininho aqui pra gente não fazer ele grande vou marcar 7 cm e daqui pra cá eu vou só descer 10 ó acabou dando nessa linha aqui então eu venho em esquadro até aquele ponto eu tenho meu bolso meio frente é pala frente duas vezes e aqui duas vezes com o fio do tecido a gente vai tirar o bolso que é a única parte aqui que a gente vai ter que fazer fora dessa aqui ó então eu venho aqui e essa parte eu vou pegar papel normalmente eu dobro aqui olha pra gente tirar o bolso ele já sai dobradinho aí ó dobrado é o contrário peraí a dobra sai aqui ó tá vendo essa linha da dobra segurei aqui opa por aqui passo aqui passo aqui a lateral e passo a carretilha no outro que eu não consigo passar aqui ó vem aqui passo aqui aqui eu ainda vou cortar mas eu já passo a carretilha aqui ó limpo e agora eu corto essa parte aqui ó então meu bolso é desse jeito a gente consegue enxergar aqui a diferença e agora eu corto aqui ó e tiro esta pala aqui esse bolso a gente aproveita essa parte que eu dobrei aqui ó como fio tiro duas vezes então vocês viram que o nosso macaquinho ele é cheio de pedacinho mas na hora que montar ele vai ficar maravilhoso essa manga aqui trena tá gente pro jeito que vocês querem que é muito importante e essa parte aqui a parte da frente vai ter a azelha ó coloquei aqui pra não perder vai ter a azelha e vai ficar lindo eu tenho certeza que vocês vão amar acharam que eu não ia fazer a gola né gente então eu voltei aqui pra gente finalizar essa gola do macaquinho então a gente tem dois valores o dez e o sete vamos colocar esses valores de decote no papel pra transformar isso em gola troco aqui com o papel dobrado e vou fazer uma linha vou esquadrar ela aqui pra não ficar torto né a gente vai somar o dez com sete que vai dar os dezessete centímetros e marco esse dezessete aqui na linha que eu tinha esquadrado marco dois pontos pra fazer uma linha reta agora a gente vai pensar na largura entre quatro e meio e sete centímetros eu vou usar sete centímetros então eu vou marcar aqui sete centímetros que é a largura que eu quero assim a gente tem a gola esporte tá ela tá aí com o desenho dela correto só que a gente tem que fazer a marcação de dois centímetros então a partir da linha de baixo eu marco dois centímetros depois dessa linha da subida eu marco mais dois centímetros e entre uma marcação e outra eu tenho que ter esses sete centímetros aqui marquei esses dois e descobri que tinha o sete eu tô vendo que tá correto agora a gente vai marcar a metade desses dezessete centímetros eu venho descubro qual que é a metade dos dezessete esquadro um ponto e o outro olha eu marco outro ponto e agora eu vou ligar esses pontos nessa segunda marcação que eu fiz de dois centímetros de um e de outro eu puxo até uma linha mais pra fora que essa linha que eu puxei eu vou colocar um e meio pra fazer a forma da minha gola esporte e vou ligar lá embaixo é claro que eu vou cortar ela aqui ela já vai tá pronta mas lembrando que você não quiser colocar a gola isso é opcional tá tudo que tá aí que eu tô ensinando dentro desse macaquinho é opcional você faz o que você acha melhor tá então olha macaquinho tá aí ensinei de jeito que deveria ser e é opcional se você quer ou não fazê-lo tá mas a gola tá aí e você pode fazer da largura que você achar melhor e eu vou ficando por aqui mas não deixando de lembrar que a gente tem que lembrar não posso falar não vou falar da Black November né gente não esquece começamos agora não quer dizer que vai durar 30 dias se a gente pode ficar procrastinando enrolando com a barriga aproveita agora no comecinho e aí se tiver dúvida a gente consegue fazer com mais calma com tranquilidade tá vou ficando por aqui amanhã a gente tá aí com a costura beijão fiquem com Deus e em pé por favor também em pé a gente tá aí Obrigado.